Música Eu quero vestir logo essa camisa, quero fazer gol de novo, fazer gol na arena, para a torcida gritando meu nome de novo. Ele tem um reconhecimento e ele tem uma história que ele construiu no clube. A gente está junto com ele nesse desafio, sabe? Estar com o Walter, a gente entender o momento dele de carreira. Vamos juntos, gente. Mais um dia de manhã, que a tarde tem mais. Música 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 Música